BOLETIM TORCIDA RITS BRASIL CATAR 2022 RUMO AO EXA Falando dos principais jogadores, Eriksen, o principal nome do futebol dinamarquês, na atualidade ele renasceu na última Eurocopa. Após parar da cardíaca em campo, ele se recuperou. Na última vez que ele esteve participando, a FIFA acabou reconhecendo e ele acabou marcando um belíssimo gol.